Era um jogo entre felinos e os Leões do Sporting levaram a melhor frente aos de Porto Salvo. A formação de Nuno Dias entre o melhor e Diogo Omeaçou logo ao primeiro minuto, mas a acertar na trave com um grande remate. Pouco tempo depois, Cavinato inaugurou o marcador com um remate fora da arma. Em desvantagem, os Leões de Porto Salvo procuraram reagir, mas foi a equipa de Nuno Dias a ampliar o resultado na sequência de um lance de bola parada concluído por Cavinato. Antes do intervalo, um regresso esperado, o de Caio Japa, que volta à quadra depois de ter sido operado ao ombro. Na segunda parte, o terceiro dos Leões aconteceu logo aos oito segundos de jogo por intermédio de jogo. Depois foi Fortino a fazer abanar as redes em nova conclusão de um lance de laboratório. O internacional italiano não estava satisfeito e voltou a marcar pouco depois. Os Leões de Porto Salvo não baixaram os braços e chegaram ao golo por intermédio de Bruno Santos e pouco depois Pauleta a fazer o segundo da casa. Nuno Dias pediu logo pausa técnica que sortiu o efeito. Diogo ultrapassou Carlo e fez o sexto golo da partida. Antes de terminar, mais dois golos para o Sporting. Cavinato a completar o at-trick e Diogo a assinar um bicho. Vai ao Sporting, Varela, pode ser mais um, Diogo e marca!